14 de dezembro, personalidade no amor e no sexo. 14 de dezembro, o que esta pessoa de Sagitário gosta entre quatro paredes e como ela se comporta na cama. No amor, no romance, na paqueira, no flerte, vale tudo ou só vale o romantismo? Na hora H, como ele é? É uma pegada mais forte? Ele prefere um carinho? É tradicional? Quem nasceu em 14 de dezembro, qual o ponto fraco no amor? Par perfeito para casamento e namoro e tem mais. Esse Sagitário, como ele se comporta, que ele diz o que ele faz quando realmente está apaixonado? Tudo que você precisa saber sobre esse Sagitário de libido altíssimo, que adora beijos na boca e uma massagem depois de uma deliciosa noite de amor. Vou dar um spoiler para vocês. Amo a preliminares demoradas, penetração com um beijo na boca e sim, muita, muita palavra de sacanagem no ouvido. Meu senhor de luz, se você nasceu em 14 de dezembro ou conhece alguém que nasceu nessa data, vem comigo. Vamos conhecer tudo sobre esse Sagitário de Ano, no amor, romance, paqueira, flerte e sexo agora. Inteligentes, comunicativos e calmos, quem é de Sagitário? Possui inúmeras qualidades. Para uma boa amizade, no amor, não falta paixão e intensidade, o que faz dele muito, muito intenso em todas as áreas. Pode ser amor, pode ser trabalho ou vida pessoal. Meu senhor de luz, quando o Sagitário não consegue juntar amizade e amor, é o paraíso, mas eles não tomam iniciativa. Atenção, assim como outros signos, que eu vou dar um exemplo aqui, gêmeos, por exemplo, também valoriza muito a inteligência. E não pensam duas vezes em trocar o parceiro por uma viagem, mas, para mim, primeiro eles são amigos e depois viram amantes. Meu senhor de luz, o sexo do signo de Sagitário. Olhei, gritei, diversão, pensa no namoro alto astral, multiplica por 10. É assim a vida de quem é Sagitário na vida real. Energéticos, um tanto agitados no sexo, eles têm muito o que contar. Ative o modo aventura, é o tipo de vida que ele prefere na cama. Transar a luz de uma fogueira, ele prefere muito mais do que a luz de vela. Sabe por quê? Porque o crush é que pegue fogo o amor, meu ser de luz. Ele adora inovar e adora lugares inusitados. Você quer algo diferente com o seu crush, com a sua namorada, com a sua esposa de Sagitário, com o seu marido? Dá aquela transadinha rapidinha no quintal. Hã? Meu ser de luz. Vai elevar o nível de adrenalina do casal. Vai aumentar a sintonia e vai aumentar a cumplicidade. Eles amam novidades. Exploram outras formas de pensar e de fazer. Nem sempre pensam duas vezes. Mas por isso, em geral, costumam se mostrar interessados em vivenciar outras práticas. Não se acanhem, portanto, em explorar fantasias de fetiche com o seu parceiro sagitariano. Outra coisa, sagitariano não tem muito tabu na cama. Não vai ficar climão, hein? Aproveite o lado delicioso desse homem e dessa mulher. A vida já é difícil, meu ser de luz. Se divirta! Os sagitarianos conseguem libertar-se sexualmente quando estão viajando, mas durante a rotina são travados e podem se mostrar até certamente fracos. Como conseguir um homem de sagitário ou uma mulher de sagitário para você? Vamos lá. Capriche em absolutamente tudo que puder. O jogo da sedução deve ser livre de preconceitos ou filosofias. O importante realmente é realçar as conversas envolventes e, ao mesmo tempo, tentar impressionar na aparência. Interessado em algum sagitariano? Meu ser de luz, muita atenção na hora de ficar falando sobre o próximo encontro ou ainda quando você quer ficar com ele o tempo todo. Só o momento. Ele não gosta de se sentir preso, não quer se sentir preso. Isso vai causar uma má impressão, principalmente no momento de relacionamento. O foco é o momento. Aproveite tudo o que puder, sem se apegar à relação ou principalmente à pessoa. Quando vocês estiverem envolvidos, se gostando realmente, você saberá. Porque essa pessoa de sagitário raramente consegue esconder a intensidade dos seus sentimentos. Como conquistar um sagitariano ou sagitariano na cama? Se você está procurando como agradar alguém de sagitário na cama, saiba que para provocar realmente essa pessoa, você terá que colocar em ação todos os seus sentidos e, principalmente, a autoconfiança. Pessoas de sagitário são cheias de amor próprio. Chega a encantar qualquer pessoa ao seu redor. Número 1. O que falar? Sabe quando aquele clima está bom e você tem vontade de elogiar ou fazer assim? Vamos lá, certos jeitos? Então, essa é a hora. Aposte em suas emoções e aproveite para soltar o vocabulário. Seja livre e fale o que realmente estiver pensando e sentindo. Abuse dos detalhes. Lembre-se que esse sírio não se apega tanto aos detalhes físicos, mas, ao contrário disso, amam viver a intensidade, prazer e liberdade. Eles adoram testar todas as posições e jeitos que você possa imaginar. E acredite, você vai surpreender com os ângulos mais inesperados. Por isso, esqueça hotéis de luxo. O jeito mesmo é fazer sexo no pôr do sol. Desde que ele possa rir e se divertir ao mesmo tempo, não faça de forma alguma quando tiver um relacionamento com alguém de sagitário. Não seja pegajoso. Evite cobranças. Acredite no seu amor e acredite no seu taco. Geralmente, pessoas de sagitário se dão muito bem na cama com os signos de Ares, Leão, Libras, Gêmeos e Aquário. Repetindo, Ares, Leão, Libra, Gêmeos e Aquário. Oito curiosidades no amor que só quem é de sagitário vai se identificar. Meu ser de luz. Número 1. Se casa diversas vezes ao longo da vida. Número 2. É namorador e vive muitas aventuras ao longo de sua vida. Número 3. É comum agir por impulso e acabar se casando de forma prematura. Número 4. Suas demonstrações de afeto podem ter um tom irônico debochado. Número 5. Alguém. Busca alguém por quem sinta completa afinidade física, mental e principalmente espiritual. Número 6. Gosta de se prestar afeto por meio do olhar, um sorriso ou risada exagerada. Número 7. A maioria das suas relações chegam por incompatibilidade de gênios. Número 8. Não tem paciência para joguinhos. É bem direto no amor. Quando quer alguma coisa. Agora eu vou falar para você 8 verdades que provam que você que está vendo esse vídeo é um sagitariano raiz. Se eu acertar, eu quero o seu like nas 8, hein? Número 1. Você gosta de aprender coisas novas e é muito curioso. Número 2. Por ser agitado, é comum ficar entendiado facilmente. Número 3. Gente mal-humorada ou negativa te irrita profundamente. Número 4. Naturalmente impaciente e superiga, mega, ultra ansioso. Número 5. Você preza pela sua liberdade e pelo prazer de aproveitar a vida. Número 6. Você vira uma fera quando tentam controlar seus passos da sua vida. Número 7. Por mais simples que seja, você se entusiasma com muita facilidade. Número 8. É a sinceridade que fala, né? Muitos se assustam com as suas opiniões. Meu senhor de luz. E aí, acertei? Mereceu o like? Você é sagitário ou está interessado em alguém de sagitário? Deixe uns comentários. Aqui nesse canal tem vídeos para todas as datas. Se você é de outra data, outro signo, meu senhor de luz, faz uma busca no Google com a sua data e o seu signo. Que vai achar um vídeo meu. Eu fiz para todos os dias do ano, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu senhor de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. Astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrologo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. E aí 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 E dessa